Fala galera, seja bem-vindos na terceira AW da temporada 21 A Kenobi está em contra da Maiden, sim, aquela aliança hacker Mas tá bom, beleza, na sessão 1 eu fui mais outra vez pela linha Nubi E vamos lutar contra aquele Bissau É muito fácil pra Corvus, sinceramente, é muito, muito fácil Vou conseguir dois Bissau pra ele Mas o problema aqui é que vou perdendo muita vida por causa do veneno e por causa da incineração Então aqui tenho que ficar muito, muito esperto na hora de eu tirar meu especial E daí, viu, eu consegui três incinerações Mas consegui matar sem problema algum Usei meu especial 2, peguei o terceiro Usei ele quando tive chance E deu certo, matei aquele Bissau sem problema nenhum Só perdi a metade da vida que eu tinha Mas tá bom, beleza, posso curar ele sem problema E depois disso, amigo meu morreu com aquele mojo Mas depois dessa morte, conseguiu matar E ok, vamos na segunda sessão Essa AW que eu tive ontem e hoje foi muito corta pra mim Porque tipo, eu só fiz muitas poucas lutas nessa AW Tipo, esse mistério não era pra eu lutar ele Mas eu roubei de meu amigo Porque eu tinha muitas poucas lutas nessa AW Então, mas sim, teve problema nenhum contra esse mistério Eu já tinha dois Misaos como Corvus Era muito, muito fácil Na seguinte luta, eu fui na linha 3 Sessão 2 E vamos lutar em contra do Colossus Então, ele não pode usar Corvus Porque na hora que você tirar um golpe crítico nele Ele não vai receber dano por causa da robustez que ele tem Então, Warlock é muito bom pra lutar contra ele Porque ele faz quebra de armadura Então, é muito, muito fácil usar o Warlock em contra do Colossus Nunca, nunca usa o Corvus nele, tá? Então, esse daí é uma dica Ok, galera? Então, na próxima luta, mano Até já acabei a luta e já o cara morreu Corvus com muitas Misaos, mano Não tem como morrer Não tem como morrer Aquele Darkhawk teve problema nenhum Na real E agora sim A última luta que eu tive Faz umas 2, 3 horas, mais ou menos Eu consegui Eu tinha que matar ele Tinha que conseguir ataque certeiro no Modoc E olha isso Vocês viram? No começo Eu ataquei ele pra ele fazer bloqueio automático Consegui mesmo Daí eu fiz meu ataque pesado Consegui meu ataque certeiro Usei meu Especiai 2 Tinha aquele amplificador cósmico Pra pegar poder de volta E eu fiz SP2 Back to back, mano Foi muito fácil Essa foi toda a minha participação nessa AW Uma desculpa se eu não fiz muitas lutas nessa guerra Mas consegui fazer todas as minhas lutas sem morrer Que esse era o objetivo Tá bom Agora eu traço aqui pra vocês Olhar aquelas lutas do Blitz Na última sexao Já era pra acabar a AW Era muito, muito Ele tinha duas lutas muito bacanas na real Olha isso Aquele Iron Man Infinity War Ele foi posicionado no No 48 Aquele No de Raiva Então, 8 O Bakuo O Bakuo É muito legal pra usar Porque, tipo, você não precisa De fazer muitos golpes E também A estratégia que Meu amigo Blitz Tá usando aqui nele É sempre, sempre Não usar aquele golpe meio Porque o golpe meio Pode ativar a fúria no Iron Man Infinity War Tá? Então, se o Iron Man Infinity War Conseguir aquelas 5 fúrias Então, aí ele vai ficar Não bloqueável Tá? Então, quando ele tem não bloqueável Nossa Senhora É muito difícil, mano É muito difícil Muito, muito difícil Pra conseguir matar ele Então, por isso que O jeito que ele tá Pelegando nessa luta Nossa É, tipo Se ele faz o doble O doble a parar Ele consegue ser muito fácil Você viu? Ele faz 4 golpes só no combo Golpe Golpe débil 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 Aplicar no Iron Man Infinity War E já era Só tá fazendo Ataque pisado Tipo, porque Se ele ativar Aquela armadura Assim não recibe Bloqueio automático Tá? Então, ele matou Sem problema algum Aquele Iron Man Infinity War A galera Da Aliança Contra Tava com muita dúvida Falando Merda Que O cara tava usando Aqueles hacks Pra matar aquele Iron Man Infinity War Mas aqui tá a prova A prova tá aqui Que nois é muito legal Nois joga bem E olha aí Na última luta Que teve aqui Que vou Tô ensinando pra vocês Galera É aquela Luta Guilhotina Versus A coisa Versus a coisa Mano E Esa coisa De aqui Mano Esse jefe Foi muito difícil Pra meu amigo Matar Porque Tipo Se viu Ele ficou Arrinconado Na parede dele E ele teve que usar Su especial 3 Mesmo Si ele tinha Aquela indestrutível Nele Ele não fez Não fez daño Dano nenhum Mas mesmo Ele fez Alguma distância Entre A guilhotina E a coisa Tipo Ele tava tentando Poder Levar certa A luta Sem ter Sem ter Muitos problemas Sem ficar Na parede dele Foi uma Uma luta Bastante Longe Mano Demorou muito Pra matar Aquela coisa Eu acho Eu acho Mesmo Que o problema O problema Dessa luta Foi mesmo Que Meu companheiro O Blitz Ele Ficou Muito Amplificado Tipo Ele usou Aqueles Amplificadores Das 6 horas Aqueles que Demoram 6 horas Em Sair E aqueles Fortes Aquele Amplificador Que Tem Acho que 1350 Unidades É o valor Delas Então Tipo Como O dano O dano Da guilhotina Era muito Forte Então A proteção Da coisa Era Ela Ficava Ativando Tudo Agora Então O que Meu Companheiro Fez Tipo Tirar O especial 3 Cada que Teve Oportunidade Para O proteção Ativar E assim Fazer o máximo Dano Posível E Mesmo Assim Nossa Senhora A luta Foi muito Legal Porque Tipo A AW Nessa Hora Só Tinha Esse Último No Esse Último No Se Meu Amigo Blitz Ele Deitava Na Coisa A Guerra Já Estava Perdida Galera Não Já Perder Nessa AW Se Meu Amigo Blitz Não Conseguia Matar A Coisa Na Primeira Tentativa Tá Então Imagina Qual Nervoso Ele Ficou Nessa Luta Ficou Muito Nervoso Porque Eu Ainda Estou Vendo Como Ele Estava Passando Mal Nessa AW Mas Mas Tipo Depois Disso A vida Da Coisa Já Estava Baixando Pouco A Pouco Muito Muito Bom Muito Bom Tipo Tá Tranquilo Tá Favorável Muito Bom Beleza Então O menino Já Tava Quase Morrendo Mano Quase Quase Usou Aquele Especial 2 Fiz Combo De 5 Golpes E Morreu Sim Galera Nós Conseguimos Ganhar Essa Terceira AW Da Temporada 21 Foi Muito Difícil Muito Difícil Porque Se Vocês Ainda Não Sabem Aqueles Caras Nossa Eles Quase Nunca Morrem É Muito Muito Difícil Para Ganhar Deles Mesmo Si Nós A Kenobi É A Melhor Alianza Das Guerras A Melhor Tipo Não Tem Alianza Melhor Que A Kenobi Porque Tipo Nós Já Ganhou O Primeiro Lugar Muitas Vecces Não Tem Nenhuma Alianza Que Já Tinha Ganado Antes Da Kenobi Tantas Vecces Como A Kenobi Mesma Tá Então Mesmo Assim Ficou Muito Difícil Para Nos Ganhar Deles Mais Conseguimos Parabéns 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 Então Galera Valeu Pela Pela Atenção Isso Foi Tudo De A Minha Parte Obrigado Valeu Até A próxima Galera Beijo No Seu Queixo Bye Bye Boa